Conceição, aí o Ignaldo busca a bola na defesa, tenta a transição, se enrolou, bateu de fora, gol! Olha o Ignaldo, tentou sair, deu o bote, o lançamento na frente com o Bruno Rodrigues, tá diante do goleiro, pode marcar, tocou, pro Edu, pro gol! Leandro tá fazendo 2 a 0! É, gingou na frente do Andrei, conseguiu o cruzamento, Luvanor limpou, bateu, gol! Jogada do Cipriano, Luvanor domina!